Coletor clássico da BMW, um coletor dimensionado, os dutos são calculados para casar com o comando. Isso daqui é um dos pedigrees da marca, certo? Esse conjunto de coletor com comando, ele vai dar aquela enchida muito clássica da BMW ali por volta dos 4.000 RPM, aquele 1. Ok, vamos entrar aqui na marginal, uma das coisas que a gente vai conseguir testar aqui é a questão do coletor que eu falei lá no início do vídeo, certo? Esse motor ele tem uma proposta, eu estou no modo E ainda, agora vou botar no Sport, o campo vai liberar giro. E ele tem uma proposta para ter um pico de eficiência volumétrica por volta dos 4.000 RPM, e a gente deve escutar isso também junto do próprio som do escapamento, né? Eu estou sendo seguido aqui para uma E34 também, uma M5, então é um vídeo clássico aqui que está hoje. Beleza, vamos testar um pouquinho agora do pedigree desse motor, será que é um BMW mesmo? Um 6 em linha? Sim, eu fiz uma aceleração no modo E, agora eu vou passar para o Sport, a gente está em 1980 e o carro tem essas tecnologias. Vamos agora ver no modo Sport, é exatamente onde a gente esperava ter a área de ressonância, de motor daquele ONF, por volta dos 4.500 RPM, aqui já passando. Carro clássico, os faróis redondos da época, as rodas VBS, cor branca, que é raro aí, não é uma cor comum para a época. Um 6 cilindros em linha, tração traseira. Tudo bem, o chassi, ele é meio, ele torce bastante, a gente consegue sentir, principalmente na traseira, mesmo com a substituição dos amortecedores. O carro ainda tem esse comportamento, ele está sempre querendo, é uma traseira solta, né? Bom, isso aqui é uma E30, para muita gente, muita gente acha que essa aqui é a primeira Série 3, não é. A primeira, se não me engano, é o chassi E21, foi feito durante a época de 70, né? Mas o E30, o chassi E30, ele é icônico, primeiro por causa da primeira M3, né? O carro hoje, atemporal, ele tem o seu charme, né? Coisa que a gente não pode falar, infelizmente, aí, de muitos dos novos modelos da marca, da BMW. E hoje a gente está na semana, por coincidência, do lançamento da nova Série 3. Os carros estão sendo liberados nessa semana da concessionária. Nós temos alguns clientes, na verdade, que já vão trazer o carro lá para a gente, para a gente dar uma olhada, né? A E30 já está saindo com o motor B48. A gente já vai começar o nosso processo de preparação desses carros. Vamos dar uma olhada no mapa da central, vamos fazer a comparação com os outros B48, que a gente já faz há bastante tempo. É o mesmo motor da família do Mini, né? O primeiro vídeo do canal, inclusive. Mas é muito engraçado o contraste que a gente tem aqui, né? Lá na Vanguard, a gente tem a chance de fazer tanto um clássico como esse. Deixar ele de volta ali para o seu auge, para o seu estado original. E ainda assim é um carro que a gente percebe o pedigree da marca. Existe toda uma história que a BMW construiu em cima dessa plataforma, seja no design do painel, seja na configuração mecânica desse carro. Seis cilindros em linha na frente, que é um clássico da marca. Muita gente acha que a BMW tem V6, né? A gente recebe muita gente lá na oficina assim. Ah, isso aqui é um V6? Não, não é. É um 6 em linha. Tem esse comportamento liso do 6 em linha. Não é embaralhado. É uma aceleração contínua. Ao mesmo tempo, a gente dá a volta em um clássico como esse, que consegue aproveitar tudo o que ele oferece. E a gente percebe a carroceria realmente, por ser um conversivo, a gente não tem uma rigidez. Existe um chime aqui. Mas eu vou fazer um teste. O carro está entrando bem de curva. A série 5 quer passar, mas a gente não vai deixar. Tem uma dinâmica muito boa. Eu estou extremamente baixo aqui no carro. A gente já tem essa direção no ângulo mais ou menos aqui de 90 graus. Eu não estou dirigindo uma Kombi, que nem é comum em outros carros. De acordo com esse velocímetro, eu devia estar a 9 mil rotações por minuto. Mas o meu vindo é treinado. A gente sabe mais ou menos. Aquele lá foi uns 6 e meio, mais ou menos. E aí E aí E aí Bom, termina aqui o nosso test drive, essa maravilhosa E30 325, configuração clássica da BMW, tanto no design quanto na parte mecânica. A gente falou de muita coisa nesse vídeo, falamos de lubrificação, falamos da nova série 3, a qual a gente vai fazer o remap agora, nessa próxima semana. Hoje é sábado, vai chover, a gente vai ter que fechar a capota, guardar esse carro, acender a churrasqueira, comer uma carne e se despedir de vocês aí. Se você estiver no canal, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações para acompanhar toda a evolução que a gente vai ter nessa próxima série 3. E esse vídeo fica por aqui, certo? Obrigado e até a próxima!